Música Originária da Jamaica e cheio de ginga, tocada no vinil, característica que encanta os amantes do reggae. Música Um grupo de regueiros da cidade vai promover o primeiro festival vinil de reggae, com mais de 10 horas de festa, com várias equipes de vinil. São 10 equipes de vinil, são 4 de São Luís, 2 de Timon, 4 daqui de Caxias, então tem equipe de Terezinha também participando, então é em 10 horas de evento, é uma primeira vez na nossa cidade, porque o vinil é diferente do outro estilo, chamado eletrônico, na realidade o vinil é paixão, é a primeira música que surgiu no estilo de reggae, no disco, tocado diretamente do vinil, as pessoas que conhecem o reggae mais antigo, vai poder ter essa oportunidade de ver o reggae assim, o chiado do reggae, que a gente chama com bastante emoção. Música Entre as equipes está o castelo do vinil de Caxias. Para nós é satisfatório, gente que já vem aí discotecando em outros lugares, e hoje participar de um encontro grandioso como esse, são 10 equipes discotecando, aí diretaço tudo do vinil, então nem tem como separar um bom repertório. Na hora que o lance acontecer, a gente vai deixar fluir e a sequência vai rolar, aí no momento certo. Então o reggaeiro que vai chegar e prestigiar esse grande evento, com certeza pode chegar junto, já conhece o nosso trabalho, e vai conferir as demais equipes que vai compartilhar esse momento com a gente e fazer aquela vibração bem positiva. Todos os grupos que vão se apresentar terão que montar uma sequência pelo vinil, mas isso não é tarefa muito fácil, afinal não dá para deixar uma música de fora. Erivan, daria para tocar todas as músicas ou não? Não, não teria como tocar todas as músicas, até mesmo porque uma sequência tem que ser feita no momento, você tem que pegar o clima da festa, ter os pedidos, tem toda uma complexidade para você fazer uma boa sequência. Então assim, cada momento é cada momento, às vezes você está com uma música na cabeça, está pensando em tocar, o cara chega, toca a música tal para mim, então não tem como. A sequência é criada ali naquele momento, você olha o público, vê a necessidade de tocar uma música, não tem como. Mas você como apaixonado pelo reggae, toca aquela que você gosta ou não? Você não, não vou tocar. Não, a gente toca sim. O DJ que disser que não toca a música que ele gosta, ele está mentindo. Tem umas que não tem como a gente tocar, porque às vezes a gente gosta de um estilo um pouco diferente, uma música que não é uma música dançante, que não é uma música que todo mundo vai gostar. Mas por exemplo, essa música aí é uma música que eu amo de coração, e é uma música que a gente pode tocar num salão que você vai ver casais apaixonados dançando, bailando no meio do salão, com certeza. E aí E aí E aí E aí E aí E aí